Salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. O Santos ainda tá tentando, mas olha isso. Depois de tudo que aconteceu hoje, todas as mudanças equivocadas, eu acho que não vai ter o que a gente consiga fazer, né? Esse jogo praticamente já acabou. Olha lá, acabou agora oficialmente. Então, salve, salve, Santistas Depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Vocês são mais rica aí que o Bustos cagando no time, mexendo tudo errado. Com o jogo ganho, transformando em um jogo onde o Bragantino acabou tendo o segundo tempo com a faca e o queijo na mão pra ganhar também. Um jogo que tava ganho pro Santos, virou um jogo onde o Bragantino, depois das mudanças do Bustos e tudo que aconteceu, essa porra desse juiz também, o cara resolveu tirar o cartão do cu hoje e aplicar pra todo mundo. Expulsou a comissão técnica inteira do Santos. Vão ter vários desfalques, ou por amarelo ou vermelho, pro clássico contra o Corinthians. Mas, enfim, depois de um jogo onde tava praticamente com tudo na mão do Santos, o Bustos fez questão de tirar da mão do Santos e entregar pras mãos do Bragantino. Então, o Bragantino podia muito bem, nesse segundo tempo, porra, ter virado o jogo, ter saído com os três pontos da Vila Belmiro. E acho que deve ter até torcedor do Bragantino, se é que tem torcedor do Bragantino mesmo, que, porra, tá triste com o resultado. Mas, enfim, fiz algumas anotações aqui pra esse jogo. O pessoal tá fazendo campanha pra eu voltar aos jogos, né? Porque, porra, eu fui agora... O único que eu fui nesse Brasileirão foi contra o Juventude, agora que a gente ganha o Fora de Casa. E o Santos, como eu falei, não ganha nem em casa. Não sei como a gente ganhou esse jogo fora de casa. Na verdade, eu sei como. É a única e exclusivamente por causa do Yuri. Da expulsão do Yuri. Mas, né, o pessoal falando, porra, meu... O único jogo que você foi, o Santos foi a única vitória do Santos fora de casa. O Santos ganhava faz tempo, você precisa voltar pros estádios e tal. Né, o pessoal tá fazendo campanha aqui depois desse resultado. Volta aqui. Mas, não, pessoal, me desculpa. Nem tanto pela minha família, pela minha filha, mas, porra, eu... Ninguém merece, né? Porra, ir pro estádio e ver essas alterações mal feitas. E, porra, um jogo ganho, um sábado à noite, frio pra caramba. Né, a gente deixar três pontos tranquilos em casa, escaparem. Depois de mudanças escrotas do nosso treinador, que é um cara que, eu repito, eu gosto do Bustos, eu gosto, apoio o trabalho dele. Mas ele é teimoso demais. Ele é teimoso demais. Mas, enfim, né? Eu tô falando isso meio que com a cabeça quente, porque vocês sabem que eu sou de, em qualquer jogo, sempre fui assim. No Santos contra ninguém, eu tava lá presente. Santos contra time da Série D, pela Copa do Brasil, às 7h15 da noite. Saia mais cedo do trabalho pra ir. Mas, agora, né? Ainda bem... Depois de jogos como esse, porra, se não fosse minha família, eu estaria na vila agora, lamentando de estar na vila agora. Né, mas agora eu digo, porra, ainda bem que eu tô em casa. Né, queira ou não, agora, porra, vou ficar um pouquinho... Não, não vou ficar, né? Porque minha filha já dormiu. Né? Minha namorada acho que deve dormir já já também, tá cansada. E eu tô em casa agora. Tô no meu conforto. Não vou precisar pegar uma hora e pouco de estrada pra voltar e tudo. Né? Mas, enfim... É... Broxante, cara. Broxante. Eu fiz até algumas anotações aqui. E, porra, eu tava ansioso pra esse jogo. Eu tava realmente com uma expectativa alta. Tava feliz pra esse jogo, porque, porra, a gente ia ter o Bruninho titular. Né? O Bustos mexeu... Até que fez uma escalação legal pro time. Né? Fez umas alterações boas. Pô, a gente teve a volta do Kaique hoje também. Né? E... O Santos, porra, começou bem o jogo. Na verdade, o Bragantino, né? Já teve bola na trave e tudo. Depois o Santos encaixou. Começou a fazer o gol. Né? Fez o primeiro gol. Depois deu uma leve recuada, assim. E quando o Bragantino queria fazer o gol de empate, o Santos fez 2x0. Né? E aí depois foi só a ladeira abaixo. E acreditem ou não, ó. A gente tinha chance, ó. 18, 19 e 20. De entrar no G4 aqui. Né? Mas e acredite ou não. O time acabou piorando sem o Rúlio. Com a saída do Rúlio, o time acabou piorando. Né? Mas, enfim. O Bruno Oliveira, né? Fiz algumas anotações. Já tava pedindo passagem. E o Santos começou com algumas jogadas bem trabalhadas, né? Nessa nova escalação do Santos. Santos com velocidade no sistema ofensivo. E depois de uma boa jogada do Rodrigo Fernandes, um dos melhores do Santos hoje, né? Armou bem o time. Armou bem o time. Além de, pô, ser aquele cão de guarda sempre na marcação. Uma jogadinha do Fernandes. Ele enfiou a bola pro Braga. O Braga foi cruzar na área. Cruzou meio que errado. E no rebote da zaga, o Léo Batistão fez o primeiro gol. Né? O Batistão que tá numa fase boa. Batistão merece ser aplaudidíssimo pela torcida como foi na saída dele. Né? Então, todo o apoio do mundo aí pro Batistão. É o cara que vem ajudando a gente pra caramba aí nessa fase. E, porra, tá de paz com o gol, né? Finalmente o Batistão tá de paz com o gol. Prova é o segundo gol dele. Que, porra, quando ele chegou no Santos, nos primeiros meses, primeiro ano dele no Santos, ele nunca ia fazer aquele gol, né? Que a bola sobrou pra ele e ele empurrou a bola meio que sem querer no susto. A gente vai chegar nesse gol ainda. Enquanto isso, o Johan era o homem principal do Bragantino com as principais jogadas, né? A gente já conhece o Johan de Chapecoense, Palmeiras, enfim, faz tempo. É um bom jogador com recurso. O Bragantino tava muito pelo lado esquerdo, né? E aí, coincidentemente, quando poucas vezes que explorou o lado direito, teve primeiro um milagre do João Paulo na cabeçada do Hurtado, né? Que foi pelo lado direito. O João Paulo fez uma defesaça, ele já tava bem no jogo. E também, pelo lado direito, foi o gol deles no apagar das luzes no primeiro tempo, né? Então, o Bragantino tava invertendo bem as bolas. A gente vê aqui no mapa de calor do jogo também. Mas eles não tavam tendo tanta velocidade pra inverter as bolas, né? Fazer essas inversões. Então, o Santos, que já tava com a zaga bem postada e flutuando um pouco também, conseguia impedir as bolas chegarem na ponta dessas inversões, né? Principalmente pro Arthur, que era um dos principais homens de perigo aí do Bragantino. Se o Johan é o da criação, o Arthur era o da fumaça pelas pontas e criação pelas pontas. Mas o Santos a gente via, né? Fez o primeiro e tava começando a ficar doidinho pra tomar o segundo gol. Naquele estilo que a gente tá acostumado a ver o Santos. Mas aí, um tapa do Bruno Oliveira, o Bruninho, que tava meio sumido no jogo. Ele encontrou o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo driblou o Clayton, né? E aí, ele só deu uma rolada pro Batistão, que meio que... Ficou estranho, deu uma rolada pro Batistão. Ele rolou a bola pro Batistão. E o Batistão, que meio que pegou no susto, empurrou a bola pro gol. E isso provou que foi um gol de centroavante, que tá de bem com o gol. O Batistão perderia esse gol no começo da passagem dele pelo Santos. Pode ter certeza, vocês lembram como era, né? Deu uma travada aqui no IPTVzinho, mas ele já vai voltar. Deu uma travada igual o time do Santos hoje, depois de fazer o segundo gol. E a gente viu o Rúlio errando tudo no jogo. A zaga até que tava bem postada, o meio campo também. Mas o Santos era surpreendido, principalmente com contra-ataques do Bragantino. O Bragantino tava crescendo, gostando do jogo. Enquanto isso, o Rúlio errava tudo. Acertava um desarme ou outro. Além disso, a retranca do Bustos no segundo gol. Resultaram no Johan fazendo um gol, depois de um bate-rebate. Fruto de uma jogada do Bragantino pela direita, onde o Rúlio e o Lucas Pires não acompanharam a defesa do Santos. A zaga tava toda amontoada atrás do João Paulo. E aí sobrou pro Johan. Johan fez o gol que deu um fôlego a mais pro Bragantino. Que voltou bem pro segundo tempo. Voltou perigoso. Com o jogo já equilibrado, o Bragantino terminou o primeiro tempo com nove finalizações do Santos 4. 50% pra cada um de posse de bola. Um jogo equilibrado. E aí o Bustos resolveu no segundo tempo tirar... Rolou o segundo tempo e tal. E aí depois ele decidiu, até os 15 minutos, tirar o Bruno Oliveira e o Batistão. Dois jogadores que eram promissores e as principais chances iam sair por eles também. O Batistão já tava com dois gols. Mas tirou também o Johan Rúlio. E aí entrou o Ângelo, o Juan Seco e o Sandri. Ângelo me decepcionou demais hoje. Vou já falar dele rápido. Fominha pra caramba. Hoje ele se achou o Neymar, cara. Fominha, pouco objetivo. Quis resolver tudo sozinho. E não é assim. Ainda tem muito o que aprender. Então vamos tomar cuidado pra não queimar o moleque. Da mesma empolgação que a gente tem pra ele jogar, a gente tem que não criticar ele severamente pra não atrapalhar o rendimento do moleque também. Mas com essas mudanças, acho que o Bustos quis ganhar um pouco mais de velocidade e profundidade e ter mais coragem nas pontas, nas jogadas pelas beiradas. O Rodrigo já tava comandando bem o meio de campo. O Zanocelo também no meio de campo. Devia ser sacado. O Zanocelo acho que era o pior homem de meio de campo também dentro dos que a gente tava. E tá suspenso contra o Corinthians também no Clássico. E depois a gente tomou um puta de um golaço do Luan Cândido sozinho. Chutou de fora da área. Ninguém encostou no cara. Fez um golaço sem chance pro João Paulo. E aí o Santos já tava se perdendo e se perdeu de vez na partida. No banco de reservas. Eu não sei bem o que aconteceu. Mas o juiz chegou lá e amarelou alguns jogadores. Expulsou o Bustos. Expulsou o nego da comissão técnica do Santos. Preparador. Auxiliar. Sei lá. Não sei nem se vai ser o Lucas ou Tchandorena. Tchandorena. Não sei. O auxiliar do Bustos. Que vai comandar contra o Corinthians. Não sei se ele foi expulso. Não sei quem foi expulso, cara. Mas o fato é que não teremos Dom Bustos contra o Corinthians pelo Brasileirão. Não teremos Papa João Paulo também. Teremos John Vitor. Depois o juiz amarelou todo mundo. O Bragantino sentiu que dava pra ganhar o jogo. Pra virar. Aí o Barbieri colocou mais atacantes. Fez o Braga ficar em cima do Santos o tempo todo. E o Santos não conseguiu neutralizar o Bragantino. E aí no fim acabou empatado. Juro. Antes do jogo. Eu falei pra minha namorada até. Cara. Esse jogo é empate. É a cara do Santos empatar. Todo o Bragantino e Santos. A maioria. Imensa maioria. Seja na Vila. Seja fora. Seja em Bragança. É empate. Mais uma vez um 2x2 contra o Bragantino. Esse jogo tava cheirando empate. Juro por Deus. Tava cheirando empate. Então é isso pessoal. Hoje o Santos começou bem. Depois pecamos pelas substituições equivocadas do Bustos. E deixamos escapar dois pontos em casa. Fechou pessoal. É isso. Se falar desse jogo vai me estressar mais. Então eu quero ouvir de vocês. Quero ler de vocês. Não esqueça de comentar. Deixar o like. Se inscrever no canal. E é tudo nosso. E tudo pelo Santos. E não. Eu não vou voltar nos jogos ainda. Meu próximo jogo agora vai ser ou fora de casa. Na Sul-Americana. Ou Arena Pantanal. Ainda falta esse ano. Antônio Ascioli. E Nabi Abichedi em Bragança. Pra mais um empate entre Bragantino e Santos. São esses estádios que faltam carimbar na Série A. De resto. Vou curtir a família. Como comentei pra vocês no vídeo. E é isso. Muito obrigado a todos pelo carinho. Pelos comentários. Pelos comentários. Mas... Pô. Um jogo ou outro. Assim, né? Pode ser que eu deva aparecer na Vila. Enfim. A gente vai ver ainda como que vai ser. Mas a princípio. Sem programações pra tal. Fechou, pessoal? Por enquanto, só os jogos que eu falei. Mesmo fora de casa. Tamo junto. Tudo pelo Santos. E... Vamos, peixão? Bustão da massa. Dom Bustos. Não faça mais isso, por favor. Fim. Fim. Fim.